Meu nome é Mariana Abraão, eu tenho 27 anos, eu sou nascida em Americana, no interior de São Paulo. Fiz faculdade aqui em São Paulo, me formei há seis meses e estou começando a minha carreira na dermatologia há seis meses. Eu conheci o John através de um amigão meu, o Zé Felipe. O que me motivou principalmente foi a necessidade de adquirir mais experiência dentro do ramo da dermatologia estética, principalmente, porque eu já estou fazendo a especialização nessa área. E eu tenho a vontade de aprofundar cada vez mais na estética. Então, eu acho que isso é essencial, você aprender técnicas que realmente funcionem na prática clínica, principalmente, pelo fato de eu estar no começo. Então, a gente quer adquirir experiência e dar segurança para o paciente. Olha, principalmente, o que mais me agregou do ponto de vista de sentir autonomia na prática clínica fora daqui, são as técnicas que ele apresentou para a gente. Ele apresentou técnicas que, em poucos lugares, eu tinha tido contato. Então, eu acho que na medida que eu me aprofundar e for praticando cada vez mais, eu vou conseguir realmente agora ir para frente, sabe? Eu sentia que eu estava um pouco travada, com alguns medos ainda, eu estava insegura, porque eu não tinha técnicas que realmente me dessem essa segurança. Eu acho que faltava isso. Então, nesse final de semana, o que eu senti foi que eu adquiri essa segurança, que é o principal, através da teoria, da prática, de todo esse conhecimento que ele compartilhou com a gente. E, ao ver as minhas amigas sentindo seguras também, eu senti segurança de ser um modelo delas. Então, eu estou com anestesia, eu acabei fazendo full face também hoje. Por isso, essa dificuldade de falar, mas eu queria muito compartilhar com vocês toda essa experiência que eu tive, né? Tão bom, tão grandioso que foi, enriquecedor para o meu conhecimento. E eu estou muito feliz, porque era realmente o que eu precisava no começo da minha carreira, nesse momento. O que eu mais gostei da experiência da FEP Experience foi o momento da gente fazer a aplicação nos cadáveres frescos. Eu já tinha tido aula de anatomia em cadáveres frescos, mas não a aplicação do preenchimento nos cadáveres. Então, eu acho que a gente tem essa liberdade de fazer a aplicação com as cânulas, a introdução do produto nos planos da face, né? Eu acabei tendo um momento ali que eu tive o cadáver só para mim. Já peguei uma tutora ali comigo e fiquei um tempão ali injetando com ela. E aquilo ali, eu tirei todas as minhas dúvidas e fiquei praticando. E eu acho que aquilo, assim, não tem preço, né? Não tem preço essa experiência. Porque foi um momento, assim, inédito. Tinha muitas cabeças de cadáveres, tinham muitos materiais para utilizar. E eu tive aquele contato que talvez seria o único, eu não sei se eu vou ter essa experiência de novo na minha vida. Eu recomendaria a FEP Experience principalmente pelo fato de ser uma experiência que traz um embasamento científico, teórico, prático e que traz essa segurança, esse bem-estar para o médico que está no início da carreira dele. Eu acho que justamente por isso. E pelo fato de estar conhecendo muito o João e confiando muito nele, né? O doutor João, ele é uma pessoa que realmente, ele compartilhou um conhecimento com uma segurança e com uma autoconfiança muito boa. Então, eu recomendaria, porque é muito baseado em um conhecimento que eles trazem de fora. Essa experiência realmente é de nível internacional. E os materiais, a estrutura que a gente tem o contato aqui, ela fornece toda essa base muito rica. Então, eu recomendaria, porque são coisas que talvez a gente não encontre facilmente em qualquer curso. Realmente, são materiais, assim, de excelência. E até o conforto que a gente teve, a experiência em si, todo o contexto, desde a hora que a gente está ali na sala tomando um café da manhã, desde o momento que a gente está numa mesa redonda, sentado com médicos, conversando, discutindo casos, e assistindo o doutor João, enfim, tudo. Gostei muito.